Estofos Barbosa. Restauro e fabrico por medida de sofás, cadeiras, cadeirões, camas, bancos, baús e estofos de automóvel. Estofos Barbosa. Estofos em tecido, napa, pele e imitação de pele. Estofos Barbosa. Restauramos e fabricamos por medida. Estofos Barbosa. Junto ao continente em Santo Tirso. Estão de parabéns estes 46 alunos que hoje receberam este prémio de mérito escolar, que tem obviamente diversos objetivos. Desde logo o primeiro que é incentivar, motivar todos os alunos, e este em particular, mas todos no geral, para o sucesso e para a qualidade do sucesso escolar, ou seja, para atingirem o top daquilo que se pretende em termos de objetivos escolares. Obviamente que também o próprio cheque, o dinheiro que aqui é investido, é também um apoio, também económico e financeiro, para as próprias famílias, para lhes dar também aqui algum conforto. E serve também naturalmente para incentivar todos aqueles que não estiveram cá, mas que estão todos de parabéns também, todos aqueles que tiveram sucesso escolar e que se esforçaram por ter as melhores notas possíveis e para atingir os objetivos. Deixo aqui os parabéns quer às famílias, quer aos encarregados de educação, os pais, mas também a toda a comunidade escolar, que permite que tenhamos não só infraestruturas de excelência, como eu referi há pouco, mas também um insínio da excelência. Realmente nós somos muitos e como eu fiz questão de frisar, não são só os que estão aqui, são todos os que se esforçaram ao longo do ano. E realmente a Câmara faz muito bem apostar precisamente nesta iniciativa, porque é preciso premiar e incentivar para dar seguimento a um processo que é contido. É a terceira vez que recebo o prémio e realmente é essencial, é essencial sentir que o trabalho é reconhecido, porque é um esforço que nós colocamos, independentemente de termos a ambição de ser alguém na vida, custa sempre um bocadinho. Em 12º ano eu estava em Ciências Económicas, portanto agora interessei no Ensino Superior, também no curso de Economia, Faculdade do Porto. E se eu te esqueces, todo este percurso ao longo dos anos feito nestas escolas e também nestes objetivos, deu bons frutos agora que entraste no Ensino Superior? Deu, deu sem dúvida, até porque eu fiz a escolha no início do 10º ano, quando optei por Ciências Económicas em vez da área de Ciências e Tecnologias. E portanto, no 10º ano já tinha a certeza que me enverteria por gestão ou economia, portanto essa é que era a decisão mais difícil. Mas o foco foi sempre trabalhar para a Faculdade do Porto e foi sem dúvida o foco que me guiou nestes 3 anos. Claro, contar com os professores a Tomás Pelaio foi uma ajuda essencial. Temos investido e vamos continuar a investir no nosso parque escolar, porque isto é dinâmico, como dizia há pouco, e é por isso que nos últimos tempos investimos cerca de 5 milhões de euros com os exemplos que eu acabei de dar, Escola Conte-Sambente, Escola de São Rosendo, poderíamos falar de Vila das Aves também e outras, a Martinho que visitei ainda esta semana, mas também aquilo que há de ser feito, e dei o exemplo aqui da Escola de Vilarinho, onde estive esta semana, onde vamos iniciar agora o processo das obras e portanto onde vamos continuar a investir também para que as infraestruturas tenham qualidade. Também isto, por um lado as infraestruturas, por um lado a comunidade escolar, mas também é importante termos projetos, projetos que combatam o insucesso escolar, é por isso que agir para o sucesso escolar, esse projeto é da máxima importância. Também deixo aqui uma nota pelo parte dos presidentes de Juntafreguesia, que são aquelas formiguinhas que também às vezes ninguém dá conta, mas que todos os dias estão juntas de escolas tentando que uma fechadura, uma porta, uma janela esteja em condições e que funcione. Portanto deixo aqui uma palavra da pressa, mas é neste diálogo que conseguimos ter esses alunos de excelência. E, de facto, os números estão aí. Conforme eu dizia, há um bocado falávamos, agir para o sucesso escolar, porque queremos atingir uma taxa zero de insucesso escolar. Obrigado.